Qual a vibração do dinheiro e do amor? Qual é a vibração? Como é que eu vou reconhecer a vibração do dinheiro e do amor? Para que eu possa estar na mesma sintonia. Eu vou te revelar. Super importante reconhecer esta vibração. Porque não é só pensar positivo, é sentir, vibrar positivo. Eu vou te dar um exemplo para que você possa compreender em profundidade. Então, vamos fazer a simpatia. Você vai pegar e vai arrumar algumas balas. Mas você vai embrulhar estas balas novamente em papéis muito bonitos. Diferenciado, não é comum. E também vai fazer uns pacotinhos assim pequeninos de presente. E vai escrever amor. E aí, você vai começar a distribuir estes presentinhos com uma bala para as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que você acha que está precisando muito, 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 muito de alegria. Você vai falar assim, olha, eu me lembrei-me de você hoje. Trouxe esse amor para você. Está dentro dessa caixinha. Abra, você vai sentir. E essa bala para você sentir como é bom ser amado. Deus te ama, o universo também. E nós também. E dá um abraço na pessoa. Você vai sentir aquela vibração de surpresa, de alegria, de renovação na hora, na pessoa. É esta vibração que funciona para atrair o amor e o dinheiro. Então, não basta só pensar. É preciso sentir. E como é que você vai fazer para sentir todos os dias esta vibração? Você vai fazer pessoas felizes. Isto. Porque ao fazer pessoas felizes, a vibração vem em ressonância para você. Ganha dinheiro e atrai amor quem ama, ama, ama fazer tudo por amor e vive por amor. Aí o dinheiro vem, o amor vem. É assim que funciona, gente. Não tem segredo não, viu? Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Um abraço. Um abraço. E aí E aí Obrigado.